Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou aqui de novo Alex Martins para mais um programa Labirinto aqui no seu VRT Channel e assim, no último vídeo, no nosso último programa a gente acabou começando a fazer com vocês um jogo de computador ou pelo menos a ideia de programação usando o Scratch como referência e a nossa ideia hoje é dar continuidade a isso a gente vai dar mais alguns passos serão várias aulas falando do Scratch a gente começou a mostrar para vocês como é que funciona a plataforma e também um pouquinho de como é que a gente faz o programa a gente chegou a fazer a movimentação hoje a gente vai dar alguns passos a gente vai colocar um segundo personagem e a gente vai fazer alguns modos diferentes de programação eu também quero mostrar para vocês como é que a gente pode colocar um fundo no Scratch e aí vocês vão ver que ele já começa a ficar um pouquinho mais dinâmico o cara de jogo pelo menos e aí recomendo também você vai testando, vai fuçando começa a mexer para ver o que você consegue tirar do Scratch vocês vão ver que é bem mais fácil usar do que parece então vamos deixar agora um pouco de conversa e vamos direto lá para dentro do meu computador para a gente ver como é que fica certo pessoal então estamos aqui de volta de onde paramos o nosso último vídeo o que a gente tem aqui então é o gatinho e ele vai para cima, para baixo, lado para o outro é que assim eu posso fazer o jogo com o personagem só posso mas também dá para fazer a interação entre mais de um personagem eu vou colocar mais coisas no jogo e aí é interessante deixar claro para vocês que é bem fácil de fazer isso a gente hoje vai colocar um segundo personagem que vai se movimentar de um jeito diferente do primeiro e a gente também vai colocar um fundo que é muito fácil então vamos lá vamos começar pelo fundo a ideia é que em cenários você clica aqui em cenário para você poder selecionar e tem uma série de cenários prontos você também pode criar o seu e subir basta você usar as configurações de tamanho e são possíveis dentro do prate tem bastante opção então você pode se divertir à vontade pode escolher qualquer um desses e aí tem ideia que você pode dividir cenários imaginários tem castelos aqui itens relativos à música então tem teatro se fosse um show de rock áreas esportivas cenários exteriores praia, floresta áreas externas interior, dentro de algum lugar então você pode reparar que repete em alguns porque esses concertos já apareceram antes mas enfim, dá para você entender porquê aí você pode pensar uma coisa mais espacial então tem galáxia, arreo rosa e tem fotos e ilustrações você pode subir as suas ideias também tem embaixo d'água e tem dois cenários marinhos eu acho eles bem interessantes também no lado que a gente vai usar hoje tá e tem alguns padrões que são apenas padrões que você pode colocar eu vou colocar um padrão aqui só porque não tem assim a gente não está por enquanto fazendo movimentação ou fazendo um jogo propriamente pedido então eu vou colocar um esse aqui vai, vamos pegar esse aqui e vamos lá então tem um monte de bolinhas aí no fundo já mudou, já deu uma cara diferente para a imagem e o gato se movimenta em cima desses círculos é como se ele estivesse por trás aqui está o nosso programa então repetindo o programa eu uso as setas do teclado para fazer ele se movimentar acontece que eu posso fazer uma movimentação de outras formas é isso que eu vou mostrar para vocês algumas ideias de outras ideias de movimentação aqui para isso eu vou colocar um outro personagem já está no ambiente mesmo já está muito psicodélico se eu quiser colocar um outro personagem o que é que eu tenho que fazer? tem aqui ó essa cara clico aqui selecionar um ator clico eu vou ter uma opção gigantesca nossa então tem animais tem vários tipos de animais aqui desenho de animais posso colocar o que eu quiser um monte de opção além de eu poder subir os meus personagens também basta eu fazer as ilustrações aí tem pessoas tem pessoas de vários tipos várias formas que legal aí tem algumas coisas que não são humanas também mas dá para perceber que tem diversas opções umas coisas imaginárias tem personagens místicos aí é bem legal também você pode escolher qualquer coisa aqui aí pessoas dançando coisas relativas à música que são instrumentos musicais tem uma cantora aqui mas os demais são instrumentos musicais equipamentos utilizados em música coisas relativas a esporte tá comida bastante coisa de comida também moda algumas roupas enfim você pode fazer escolher uma letra também dependendo do que você for fazer você vai usar então você pode escolher qualquer coisa vou pegar aqui o imaginário serzinho imaginário da terra e vamos colocar aqui vamos pegar esse dragão vai e agora eu tenho dois objetos dois seres dois personagens dentro do meu jogo vocês repararem eu só mexo o gatinho porque eu só programei o gatinho no caso do dragão eu tenho que fazer o programa dentro dele é como se cada um tivesse o seu programa e aí se eu quiser fazer depois um outro geral eu faço o programa pro palco mas isso vai ser mais pra frente primeira coisa então eu vou pegar cliquei aqui no dragão eu acho que ele está muito grande então vamos diminuir um pouquinho o tamanho dele tá aí vou colocar aqui 50% também vamos ver como é que fica ó está bem melhor ele ainda está maior vamos colocar vai 35% 35% do tamanho original vai ser o tamanho do meu dragão e aí só pra relembrar vamos colocar ele na posição 0 e 0 por exemplo pra ver isso aqui é o centro da minha tela eu posso colocar por exemplo um 69 aqui ou vai um 150 aqui ele vai estar lá no topo e aí se eu colocar 150 aqui também ele vai estar no canto enfim se eu coloquei aí enfim eu vou colocando esses números x e y eles se referem a pontos no espaço no plano cartesiano vão ter que se usir aí aquele lugar exato é onde o centro desse personagem tá colocado aqui mede o centro dele e aí eu quero fazer ele se movimentar só que eu quero fazer uma coisa diferente assim se eu vou pegar aqui na aba de movimento eu posso fazer movimentos diretos claro posso pedir pra ele pra uma posição específica por exemplo olha só eu vou pegar aqui quando esse ator for clicado sempre que eu clicar nele eu quero que ele vá pra uma posição essa posição vai ser 0 menos 180 vai menos 150 olha só aí beleza o que acontece cliquei ele foi pra posição é isso que esse comando faz ele manda você escolhe posições definidas e a gente usa isso em algumas ideias você consegue ver situações onde isso é interessante ser utilizado não é o que eu vou fazer exatamente agora no final neste nesse vídeo de hoje mas só pra você entender eu posso colocar aqui por exemplo 20 e aí olha só o que acontece cliquei ele vai pra posição 120 menos 150 e conforme os números que estiverem ali no programa ele vai pra posição pro lugar exato tá óbvio que isso acaba não funcionando muito bem na hora que você estiver jogando tem que saber como usar isso aqui então vamos escolher outra forma imagine que eu quero que esse dragão persiga o gato e aí eu vou ver se tem alguma opção que me dá isso primeiro eu vou tirar esses dois que estão aqui né aqui e aí eu tenho olha ele pode ir pra uma posição aleatória por exemplo isso aqui eu só vou colocar aqui pra vocês verem eu tenho posição aleatória ponteiro do mouse ou para o ator então se eu quiser que ele persiga eu podia fazer simplesmente isso aqui ó não devia ter apagado não é mais tudo quando eu clicar no ator ele vai até o gato seria fazer isso aqui opa posição aleatória não vale posição aleatória ele vai pra qualquer ponto mesmo totalmente aleatório mas se eu for eu quero que ele vá até o ator ator 1 ou o gato então cliquei nele ele vai até o gato aí olha só mudei o gato de posição cliquei no dragão ele vai até o gato isso é uma maneira de fazer não é exatamente o que eu quero eu quero uma coisa um pouquinho diferente vamos mostrar aqui as coisas então vamos procurar outras opções posso mandar uma posição específica posso que ele deslize pra uma posição esse aqui é o que eu quero usar por exemplo eu vou tirar esse aqui salvar vamos mandar ele deslizar esse deslizar interessante que eu posso pedir posição aleatória ele vai pra qualquer lugar do espaço ponteiro do mouse e aí como eu estou usando na verdade vou mostrar esse aqui como funciona só que eu vou colocar pedir pra ele esperar dois segundos cadê? olha só eu vou vir aqui e colocar o meu mouse aqui aí eu clico aqui coloco o mouse aqui então vocês estão vendo que ele faz exatamente o que eu mando e isso é bem interessante não é o que a gente vai fazer até o final do vídeo mas a gente vai usar uma coisa parecida eu quero que ele persiga o gatinho basta eu colocar aqui para o ator eu clico nele aqui olha só o que acontece está vendo que ele vai pra posição onde o ator estava inicialmente e não onde ele está e isso a gente consegue trabalhar eu passo aqui de novo clico aqui e mudo ele de lugar aqui pegou e aí vai eu consigo fazer quando ele começou um movimento consigo fazer ele ir até onde ele quer consigo fazer ele ir até onde eu quero enfim ele vai buscando o ator até o momento de ele iniciar o movimento depois que ele inicia o movimento ele não consegue mais mudar a direção e a gente vai usar isso de uma maneira automática não vai ter que ficar clicando no ator então vamos pensar como é que a gente consegue melhorar esse movimento aqui primeira coisa eu vou usar um outro sistema de controle eu vou ver aqui as opções que eu tenho para iniciar o evento um jogo uma coisa legal é começar eu clicar na bandeira e as coisas ficam automáticas então é o que eu vou usar quando eu clicar eu não vou precisar que ele espere eu só quero que ele vá até o ator aí vamos ver o que acontece vou colocar ele aqui este aqui cliquei está bem rápido será que ele conseguiria fugir vamos colocar bem longe aqui então está bem rápido talvez se eu quisesse que demorasse mais tempo eu possa fazer com que este caminho demore 2 segundos por exemplo e aí o tempo que ele vai demorar para deslizar até a posição vai determinar a velocidade de movimento só que é assim o problema é que eu tenho que ficar toda hora apertando isso aqui para fazer será que ele não consegue fazer isso de maneira mais automática então eu tenho que ficar toda hora clicando no dragão clicando na bandeirinha verde será? tem jeito de fazer isso a melhor maneira de eu fazer isso é usar uma repetição então toda vez que eu clicar ele vai ficar o tempo inteiro repetindo uma ação que é deslizar até o ator então eu venho aqui no controle tempo reparem que ele está seguindo o tempo inteiro o gatinho onde o gatinho vai o dragão vai atrás essa está vendo já dá para pensar no jogo já começa a aparecer algo próximo com o jogo agora será que dá para eu fazer acontecer alguma coisa quando o dragão encosta no gatinho é possível fazer isso? sim é possível e nem é tão difícil assim a gente vai fazer um pequeno exemplo hoje e aí nos próximos vídeos a gente vai melhorar isso aqui então vamos clicar no vermelho para parar e aí agora sim eu posso fazer o seguinte e aí eu vou usar como um sensor uma aba sensores eu tenho aqui sempre que ele estiver tocando em aula então o que que acontece na aba de controle eu vou fazer uma validação se este ator estiver tocando bom então se o dragão estiver tocando no ator 1 para vocês verem o que ele faz eu vou mudar ele para uma outra posição ele vai para a posição e vamos lá vá para zero e zero que é bem no centro olha só como é que isso fica vou colocar e colocar o gatinho e e colocar ele aqui embaixo tá não vou mexer o gatinho olha só como é tá vendo ele encostar no gato ele muda de posição e eu podia mandar fazer qualquer outra coisa eu podia mandar fazer um ponto fazer alguma sabe então vocês estão vendo que já dá para imaginar um joguinho simples aqui eu podia fazer então o dragão correndo atrás do gatinho e toda vez que o gatinho fosse pego por exemplo o gatinho perdeu uma vida perde uma vida e recomeça essa é a ideia de um jogo isso que a gente vai fazer na nossa próxima aula onde eu vou mostrar como é que a gente faz para criar essas vidas e aí a gente vai meio que organizar esse jogo como um todo montar o jogo quase que finalizar certo então agora eu vou abrir a câmera grande para a gente fazer o encerramento beleza vamos lá então pessoal o que vocês estão achando dessa sequência difícil a ideia é mostrar para vocês que programação não é um bicho de sete cabeças você consegue aprender a programar com uma certa facilidade e que você pode resolver os seus problemas com isso o importante é entender primeiro a lógica de programação como é que eu pensar em programação funciona e a partir daí você vai aprendendo linguagens e vai aderir as linguagens aquilo que você precisa seja para fazer um robô seja para fazer um jogo de computador seja para fazer um site seja para fazer aquilo que você quiser o objetivo é mostrar para você um caminho para começar e mostrar para você que você sempre pode você consegue aprender aquilo que você quer eu espero que você esteja gostando dessas aulas e assim manda para quem o contato manda aí uma mensagem pode ser no nosso canal do youtube falando o que você está achando do que a gente está fazendo eu aguardo vocês nos próximos vídeos valeu e até mais e até mais